Oi galera, aqui é Luciana Marques, editora e sócia do Portal de Blitz. A gente vai com mais um papo bem legal hoje. A gente vai entrevistar uma atriz que tá em Amor Sem Igual. Ela tá fazendo uma personagem muito bacana. No início da trama ela divertiu muito a galera. Aí depois teve um trauma grande a personagem. Foi uma cena muito comentada. Ela sofreu um estupro, a Maria Antônia. Vocês devem lembrar bem. E a trama foi encerrada com esse drama todo da personagem. E agora a gente vai ver como vai ser nessa retomada. Porque algumas semanas já tá passando o compacto da novela. E no final de outubro vem com cenas inéditas. Então vamos conversar com ela agora? Olha aqui. Gente, como eu falei pra vocês, a gente tá aqui conversando com a Michelle. Michelle Batista. Olá! Que fez um trabalho lindo, né? Que a gente tá acompanhando. Em Amor Sem Igual. Que voltou agora. Que o pessoal tá vendo, né, Michelle? Desde o início, recapitulando. Queria te agradecer. Por bater um papo de novo com a gente. Que a gente fez uma live no início da pandemia, né? É um prazerasso. Tá bom? Falar com você. E eu queria saber, Michelle. Primeiro, vamos falar um pouquinho. Como é que foi essa volta das gravações pra vocês? Olha, a gente ficou muito tempo parado. Foram, sei lá, cinco meses ou mais, eu acho. Então, realmente chegou um momento que o mercado precisava voltar. As pessoas precisavam voltar a trabalhar. Mas é claro que foi um pouco tenso, né? Pra gente foi difícil as primeiras semanas pra se acostumar com tantos protocolos, tantas regras, tantas dificuldades. Então, eu sentia que a gente chegava em casa mais tenso, assim, todo mundo, sabe? Porque você não consegue relaxar em nenhum momento. Nem na hora de comer, você pode abrir mão de tantos protocolos. Então, era uma gravação mais tensa mesmo. Mas, felizmente, foi tudo feito com muito cuidado e deu muito certo. Tava conversando com a Day. E ela falou pra gente que teve a questão que ela beijou a bolinha, né? Não sei se você... Como que foi você fazer alguma coisa assim também? Fala um pouco pra gente. Não, eu não fiz esse beijo pandêmico numa bolinha. Não precisei fazer. Mas eu deixei de fazer algumas coisas que originalmente na cena teriam, porque... Porque eu não podia ter contato. Mas é... Mas eu não precisei beijar bolinha nenhuma, não. Mas, realmente, eu tive que me conter bastante pra Maria Antônia não abraçar o Hugo, não pegar nele, não abraçar a família. Interessante. Mas o que eu acho legal nisso tudo é que, como a própria Fernanda Montenegro diz, que a arte é infinita, né? E tudo vai dar certo no final, né? Acho que quando a gente for ver essas cenas de vocês, tudo vai acabar dando certo, né, Michele? É, eu espero que sim, né? E a gente também tem uma situação um pouco favorável, que a gente já tinha muitas cenas à frente já gravadas e prontas. Então, essas cenas sem contato físico vão estar misturadas com muitas cenas já gravadas anteriormente. Então, eu espero que o público sinta menos essa transição, essa diferença de uma coisa pré-pandemia e pós-pandemia. Acho que isso vai ajudar a gente um pouco. E é isso, assim. A dificuldade é você dar tudo ali no seu olhar, na sua emoção, na voz, nos seus gestos. Porque no contato mesmo, que também é uma maneira incrível de se expressar e a gente não podia ter, né? É verdade. E vem cá, vamos falar um pouquinho agora da nossa querida Maria Antônia, né? Ela foi uma personagem, assim, que acabou encantando todo mundo, né? Enfim, e daí teve aquele momento, né, muito forte do estupro, enfim. Primeiro, eu queria que você começasse a falar dessa personagem. O que mais te pegou nela? O que você mais curtia fazer ela? Porque ela era aquela menina sonhadora do interior, né? Aquela menina pura. Queria que você falasse um pouquinho inicialmente dela. Olha, o que eu mais gostei de fazer nesse desafio de fazer a Maria Antônia foi essas muitas camadas que ela tem, né? Começa pela questão da popularidade. Então, ela tem um humor muito oscilante também. Então, eu tive a oportunidade de fazer cenas muito plurais, muito diversas. Isso, pra mim, foi muito bacana. E, além disso, ainda teve a situação do estupro do Leandro, que é uma coisa que na sinopse nem tinha. Então, eu nem imaginava que a Maria Antônia fosse passar por isso. Então, foi muito bacana poder trazer esse assunto também. Poder, quem sabe, ajudar algumas mulheres falando sobre isso, debatendo esse tema, né? Então, eu gostei muito de fazer, realmente, assim. Eu fiquei bem encantada pela personagem e ela amadureceu muito durante a trama. Então, eu acho que é por isso que as pessoas acabaram gostando. Ela começa ali como uma vilã e, no final, as pessoas entendem os problemas e as questões que passam pela cabeça dela e acabam torcendo muito pra que ela melhore. Com certeza. Não, e a gente que dava muitos spoilers, dava muitas notas na novela, a gente sentiu que o público comprou muito essa história toda dela, né? Principalmente essa do estupro. Eu lembro que quando a gente botava, era muito acesso, né? E você falou, ah, acho que tocou. Não, eu tenho certeza que tocou. Você chegou a receber muito feedback sobre isso? Eu percebi que é complicado as pessoas falarem. Eu recebi no Instagram muitas mulheres falando, caramba, aconteceu comigo. Ah, e eu só tive coragem de falar pros meus pais dez anos depois. Ah, aconteceu comigo e eu nunca contei pra ninguém. Ah, aconteceu com a minha amiga, aconteceu... Então, eu recebi muitos inboxes das pessoas contando as histórias delas. Não, e impressionante, né, Michele? A gente conversando, assim, nós mulheres, você acaba conversando. Sempre tem um caso que a pessoa lembra de assédio na infância. É muito doido isso. E agora eu lendo, pra gente falar com você, dando uma pesquisada, também sobre violência contra a mulher. Os casos de feminicídio, por exemplo, cresceram 22% na pandemia. Pois é, né? Você acredita? E a gente não fazia ideia, né, que esse assunto viria, justo nesse momento. A gente não tinha ideia que isso ia acontecer, que uma pandemia ia acontecer. E que, pra piorar a situação, a pandemia ainda ia aumentar o número de casos e violências contra a mulher. Então, é muito surreal. Então, se você puder realmente usar o seu trabalho, pra dar voz pras pessoas, pra incentivar as pessoas a denunciarem, pra dizer pra elas que, mesmo com a pandemia, os serviços de proteção à mulher, eles estão aí, estão disponíveis, estão funcionando normalmente. E que elas podem contar com a ajuda profissional e com a ajuda de outras mulheres. E que elas precisam falar e entender os seus direitos. E saber que a vítima nunca tem culpa, né? Que é uma situação que passou muito com a Maria Antônia, porque ela se sentiu culpada por muito tempo. Acho até que grande parte da transição dela, do amadurecimento dela, veio depois disso, porque a Poderosa, que é uma mulher muito mais experiente, uma mulher muito mais segura, conseguiu mostrar pra ela que aquilo que ela tava sentindo não fazia sentido, que ela realmente não tinha culpa, que ela teria que denunciar, que ela teria que falar do Leandro, que ela teria que dizer pra família dela. Então, isso foi muito importante. Mas muitas mulheres talvez não tenham uma Poderosa nas suas vidas pra te incentivar. Então, que a nossa novela também ajude, né? Com certeza. E no caso dela, até a família, num primeiro momento, né? Eu me lembro de umas cenas que a gente lia, até a família, num primeiro momento, que iria, tipo, botar a culpa nela. Tem isso também um pouco, né? Acho que dessa nossa coisa do machismo encrustado, né? Também tinha, né? Total, total. Acho que eu tenho certeza que muitas mulheres não conseguem falar porque não têm seus discursos validados. porque abrem a boca e as pessoas sempre acham que as mulheres estão loucas, são exageradas, são ciumentas, e aí vai, assim, vários rótulos que perseguem as mulheres e que invalidam aquilo que elas sentem, aquilo que elas contam, né? Não. E vem cá também, a partir disso, a gente vê a Maria Antônia, essa menina que eu comentei, ela é uma sonhadora, né? Ela sonhava no casamento, com o príncipe, ela teve esse trauma na vida dela, que vai marcar pra sempre. E a gente sabe que no Brasil tem inúmeras, a gente vê desde meninas de 10, 11 anos, às vezes algumas até que não sofreram estupro, propriamente dito, mas sofreram o abuso sexual. O que você aconselharia, além de, de repente, expor isso pra uma pessoa que se confia, também procurar, eu acho, né, Michelle, um profissional, pra não fazer que a vida dessa pessoa pare, né? É um trauma muito grande, mas difícil de sair, né? Sim, eu acho que é muito difícil dizer o que fazer, né? Porque imagino que quando aconteça com a gente, a gente também fica meio sem ação, meio sem norte. Mas eu acho que uma coisa que é muito importante é a educação sexual pras crianças. Educação sexual não é iniciação sexual, é educação sexual, é que as crianças entendam que essa parte do seu corpo é sua, pertence a você, que outras pessoas não podem colocar a mão, que se alguém tentar fazer alguma coisa, você tem que falar com os seus pais, você tem que explicar o que está acontecendo, você tem que saber que aquele corpo é seu e que se alguém quer tocar em você, você tem que permitir. Então, esse é um, é uma, é uma saída, assim, muita gente tem muito medo de quando a gente fala de, de educação sexual pras crianças, porque parece que é sexualizar crianças pequenas, e não é. Na verdade, educação é uma coisa muito importante, assim, e muitos pais, muitas famílias têm muitas dificuldades de ter esse tipo de conversa com crianças, né? Eu nem posso falar muito sobre isso porque eu não tenho filhos ainda, mas eu imagino que para os filhos que eu venha a ter, eu acho que é importante ter esse tipo de conversa, eu acho que isso pode prevenir, pode ajudar, pode deixar as crianças mais atentas e, obviamente, né, a gente punir exemplarmente qualquer pessoa que faça esse tipo de coisa, porque isso não pode ser tolerado na nossa sociedade. Com certeza. E vem cá, essa coisa tua que a gente vê que você é uma pessoa que tem um conteúdo para falar, né, quando a gente começa com você sobre isso, essa coisa até do feminismo, né, da mulher, é uma coisa que você vem há muito tempo já buscando, querendo entender, porque a gente está aprendendo sempre, né, Michelle? Ou desde um negócio que você acabou se envolvendo mais nisso? Cara, eu acho que isso é uma coisa, assim, que vai se desenvolvendo com a vida, assim. Eu, felizmente, tenho um grupo de amigas aqui no Rio, assim, um grupo de amigas muito engajadas e muito interessadas e coerentes. Então, a gente está sempre debatendo muitos assuntos, elas estão sempre contando histórias, às vezes a gente concorda, discorda e mil questões, mas eu tenho um grupo de amigas muito bacanas, assim, onde a gente conversa muito sobre todos esses assuntos. Então, eu tenho certeza que eu estou rodeada de pessoas que me ajudam muito a crescer como mulher, me ajudam a crescer em sociedade, me ajudam a entender o que a gente vive. Mas eu acho que eu, assim, sabe, que muitas coisas eu aprendi pequena, assim, sabe? Eu tenho uma irmã gêmea e eu sei o quanto as pessoas rivalizam irmãs e fazem competição, tipo, essa é mais inteligente, essa é mais bonita, aquela é mais feia, aquela é mais... E o quanto isso... Sempre foi uma questão para mim, para a Gisele, quando a gente era pequena, então sempre quando alguém falava assim, eu gosto mais de você do que da sua irmã, eu falava assim, não quero. Não me elogia me comparando com a minha irmã, porque eu não gosto do quanto a gente é comparada. E eu sempre falei, a gente sempre, entre a gente, a gente sempre combinou isso, de não deixar as pessoas compararem a gente, ou rotular, tipo, quem é mais tímida, quem é mais extrovertida, eu dou a volta ao mundo, eu não respondo, ou respondo, porque se não, bota a gente em duas caixinhas opostas, que não são... Então, de alguma maneira, isso aí também já é uma maneira... É uma coisa do feminismo até, que obviamente eu não fazia a menor ideia, mas que intuitivamente eu fazia para proteger a pessoa que eu amo, que é minha irmã, e para proteger a nossa amizade também. Então, está nessas pequenas coisas que a gente vai aprendendo a se defender durante a vida. Mas eu não tenho dúvidas que esse grupo de amigas que eu tenho, que são realmente muito engajadas, me ajudam muito a pensar sobre todos esses assuntos. Que legal! Muito interessante. E voltando um pouquinho para a Maria Antônia, eu sei que você não pode dar spoiler para a gente, mas vem cá, o que você diria que o público pode esperar dessa segunda fase dela? Porque a gente acabou com ela muito caidinha, todo mundo muito triste, porque foi uma coisa muito forte, que é o que você falou, essa menina que era alegre, que ela saltava, e daqui a pouco você vê ela daquele jeito, imagino que para você como atriz também foi isso. Foi, foi super forte, mas o que eu posso dizer dessa volta, dessa retomada de Amor Sem Igual, é que resolvidas essas questões maiores na vida da Maria Antônia, ela certamente vai ter mais tempo para olhar para o Hugo com mais carinho, para pensar, vem cá, esse mocinho que está aqui do meu lado a novela inteira querendo ficar comigo, então eu estou na torcida para Marugo, entendeu? a gente já tem a hashtag Marugo, eu estou na torcida e eu espero realmente que a Maria Antônia dê uma chance para ele, porque ele merece muito e ele é muito amigo, muito apaixonado por ela. Você gostou do final dela? Aprovou? É mais ou menos o que você imaginava? Não dando spoiler, mas já dando, né? Mas era mais ou menos o que você imaginava, assim? curtiu mesmo pela linha? Não, era, era mais ou menos o que eu imaginava. Que legal. E para você, essa novela, assim, acabou sendo especial mesmo, porque a gente viu o público, né? Segundo a da Cristiane Friedman, que bom para caramba, ela é uma autora ótima, não sei como é que ela acabou sendo propíssima, né? E conseguiu esse bop aí em Amor Ser Igual e ela tratou de temas super importantes e foi divertida, né? Isso que eu acho legal, que teve todas as nuances, né? Cara, essa novela foi um trabalho muito feliz para mim, assim, eu fiquei realmente muito contente, primeiro pela personagem, que é incrível, tem uma história cheia de altos e baixos, uma história com muitas camadas. Eu estava ali rodeada de uma família incrível, Hernani Moraes, Andréa Vancini, Guidelou, César Cadadeiro, Miguel Coelho. Assim, a minha família era um aro, creme de la creme, então, assim, eu estava muito bem acompanhada nessa novela, foi realmente um prazer, assim, uma novela divertida, leve, para a família toda, ao mesmo tempo que trata de assuntos importantes, assim, é você ter uma novela que é a protagonista, a mocinha, aquela que a gente torce, é uma garota de programa, então, é uma novela também para a gente quebrar preconceitos, para a gente testar mesmo aí todos os limites desse amor sem igual que o Miguel sente pela Poderosa, então, eu tenho muito, muito orgulho mesmo de fazer parte dessa trama e eu quero que todo mundo assista de novo agora e goste muito do nosso final. É, porque vai ter um tempinho agora, acho que quase um mês, né, de compacto. É, dia 29 de outubro, falta um mês agora, né, a gente vai começar com os capítulos inéditos, então, eles estão fazendo um resumão, assim, de tudo que aconteceu para voltar, né, porque, afinal, muitos meses sem novela e aí, a partir do dia 29 de outubro, o bicho vai pegar na novela. Que bom, mas a despedida deve ter sido, né? Eu falei com a Dela, ah, a despedida foi difícil. Foi, como é que se despede de um elenco, de um trabalho desse tão legal, assim, poder abraçar todo mundo, beijar, agarrar? É muito difícil. A gente vai ter que fazer outra novela juntos para se despedir decentemente. Amor sem igual dois. Ah! Não, qualquer outra, mais chute para poder ser despedida. É, despedida. Vem cá, vamos falar um pouquinho do negócio? Porque, como é série, hoje em dia, eu acho tão legal isso, porque os streamings acabam levando vocês para tudo que é lugar do mundo, né? E é uma personagem tua que vai estar viva lá no outro, não sei aonde, que você, de repente, recebe. Você continua recebendo feedback da Magali? Continua? Como é que é isso, assim? Continuo. Acho que não tem um dia no meu Instagram que eu não recebo uma mensagem falando Magali, estou te vendo não sei aonde, ai, que legal, estou na primeira temporada, estou na segunda, estou na terceira, estou na quarta. E é isso, né? Esse mundo das séries, quando você acha que uma novela acaba, ela acaba. Assim, a série não. Assim, eu terminei em 2018, estamos em 2020, tem gente começando a assistir agora. A série chegou, acho que, no Japão, esse ano. Então, tem países que ela chega depois também. Tem gente que vai ver on demand depois, na internet, na HBO Go. Então, é muito legal, assim, porque é um caminho sempre improvável, é sempre a gente de lugares exóticos do mundo, que eu nunca imaginei estar e que eu desculpe que eu estou e que a série está e que a série faz muito sucesso. É muito bacana, é um trabalho que eu me orgulho muito, a série passa em muito mais do que 50 países, assim, pelo mundo. Foi super bem criticada, uma série que as pessoas curtem, a série brasileira da HBO com mais público, com mais repercussão, assim. Então, é muito bacana. E é que teve vida mais longa também. Então, eu me orgulho muito, assim, sabe? E eu sempre assisti séries de fora, então, sabia que eu faço parte de uma série nacional, um produto de qualidade, que é exportado para vários lugares do mundo, assim, a gente fica muito orgulhosa mesmo. E você chegou, o que você levou dessa mulher, assim, que era uma mulher do bem ou mal para frente, poderosa, porque quando a gente fala no negócio, elas escolhiam aquela vida delas, né? O que a gente fala, a gente estava falando de mulher, elas ali escolhiam. Elas podiam fazer qualquer outra coisa, mas elas escolheram. O que, de repente, você levou para você, para a tua vida da Magali? Cara, eu acho que o negócio era uma série bem feminista, até, de mulheres muito seguras, mulheres muito empoderadas, que decidiam o que queriam com seus corpos, elas eram bonitas, inteligentes, bem-nascidas, estudadas, porém, assim, é mesmo, com todas essas circunstâncias, elas escolheram fazer do seu trabalho e o seu próprio corpo e sem nenhum julgamento, isso, óbvio que a gente sabe que a prostituição tem outros lados da prostituição e pessoas que se prostituem porque não tem uma outra perspectiva de vida, mas essa vertente de pessoas que se prostituem por uma real escolha, consciente escolha, também existe, também é real, é uma parcela menor, mas é tão real quanto o outro lado, né? Então, eu acho que o que eu posso, o que eu levei, assim, dessa série é essa confiança, de confiar nas minhas escolhas, confiar nas minhas decisões e saber que eu posso fazer o que eu quiser, que está nas minhas mãos a minha escolha da minha vida e eu não tenho que me envergonhar das minhas escolhas, eu tenho que ter a segurança daquilo que eu quero fazer, sabe? Não, é super interessante você falar isso, o trabalho, eu acho que vem um pouco com a idade também, né? Você está com 34, 35? Estou com 34. 34, né? Mais ou menos a gente, quando chega a Balzac, eu já passei um pouquinho. Já estou, já estou. Já estou, já estou. Eu acho que o interessante é que a gente chega numa fase que a gente sabe o que a gente não quer, né? Sim. Você concorda? Isso é interessante, né? Concordo muito. Concordo muito. Isso é interessante. É bom saber o que a gente não quer. Exatamente, porque às vezes a gente não sabe dizer não, né? Para trabalho, na vida, né? Tem que saber, tem que saber. É verdade. Você teve alguma crise de idade, alguma coisa? Porque 35 ainda é 20, né, amiga? Hoje em dia, né? Ah, não, assim, eu estou gostando. Eu estou bem com 34 anos, eu estou achando ótimo, eu me sinto muito melhor do que com 20, me sinto mais madura, mais bem resolvida, sei melhor as coisas que eu quero. Profissionalmente, também estou num lugar que eu gosto, então, não trocaria não, estou feliz assim, mas quem sabe que eu chegue na crise aos 40. Mas espero que não, espero que não. Não vai não. Gente, você está tão bonita, menina. Você está mais? sério? Não sei o que foi, cabelo, tudo. Viu? E está, pandemia, amiga, ó. Fazer um negocinho assim, ó. Ah, fazer um negocinho, cheio. E vem cá, como... tá gata. Deixa eu te perguntar, e como que está agora essa coisa? Você continua em Niterói? Como é que está a tua vida agora? Estou, não, voltei para o Rio. Agora eu estou direto, desde que eu comecei a gravar novela, eu vim gravar novela, aí eu voltei para o Rio e fiquei aqui direto agora. Quietinha aí, né? O Rio está... É, estou quentada. Eu saí um pouco daí, né? Agora eu estou no sul em ver a minha família, porque o Rio está complicadinho, né? Tá, tá, tá. Tem que se cuidar muito, né? Está voltando, né? Tem que se cuidar. É porque também é muito tempo, né? Então é difícil, a coisa vai relaxando, todo mundo está muito tenso, de repente dá aquela relaxadinha e pronto. Você acha que... Mas eu estou me cuidando. Você acha que as pessoas vão... vão sair transformadas daí ou muitas não? Como é que você vê isso tudo? Olha, entramos no começo da pandemia achando que sim. Agora já não tem mais tanta certeza, né? É tanta loucura. Não sei. Não sei. O mundo está muito difícil. Muito difícil, né? É Pantanal queimando, as coisas se destruindo. Chega uma hora que a gente perde um pouquinho da fé na humanidade. Aí a gente deita, respira, faz uma meditação, uma ioga e volta até a fé na humanidade de novo. Pois é. Mas sei lá, é muito difícil a gente... a gente saber, assim. Acho que é uma escolha muito individual, sabe? O que cada um vai fazer com esse momento maluco que estamos todos vivendo. Se a gente vai trazer para si e tentar melhorar nem que seja a nossa bolha, o nosso espaço, o nosso mundo. do pequeno para o grande, sabe? Ou, não sei, para cada um isso vai bater de um jeito muito diferente, assim. Interessante. É, do micro para o macro, só é... É muito... Cada um é cada um, né? E de trabalho, como é que está? Porque para a classe a gente sabe que foi tudo muito difícil, né? Agora tem algumas peças que até já estão voltando um pouco presenciais, só que continuam online. Como que você já está buscando alguma coisa? Vocês continuam com o canal? O que tem de... para contar alguma coisa? É, então, eu agora ainda nessa questão da pandemia eu continuo com o canal. Esse canal eu consigo gravar bastante. A gente grava sozinha, então é bem tranquilo de fazer. Eu e a Gi. Terminei as gravações de amor sem igual. Agora não tenho nada fechado ainda. Imagino que mais para o fim do ano ou começo do ano que vem talvez tenha novos projetos, mas nada certo ainda. Mas eu acho que o mercado está voltando, então em breve teremos coisas novas. Michelle, eu queria super te agradecer. É sempre um prazer falar com você. O que eu te falei, a personagem que bomba no site. O pessoal busca muito. Ai, que bom. Então eu quero ver agora como vai ser nessa volta. Eu imagino que a tua expectativa também está bacana. Eu queria que você chamasse então o pessoal para acompanhar todas as emoções que já começaram. Já começaram. Ai, obrigada a vocês pela companhia e eu quero convidar todos vocês para assistir Amor Sem Igual todos os dias, segunda a sábado, 8h45 da noite na Record TV e a partir do dia 29 de outubro tem os capítulos inéditos. Então se liguem que vem um grão finale aí. Michelle, super obrigada. Você é uma querida. Obrigada a você. Obrigada por atender sempre a gente aqui, tá? Amor Sem Igual